Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o BlackBerry Playbook rodando aplicativos Android Vamos lá, deixa eu colocar um som aqui Vamos lá Eu instalei vários aqui, vamos primeiro aqui no Messenger Vamos lá A wireless aqui de casa tá meio lesada, mas vamos lá Pra vocês verem que roda perfeito Vamos lá, tá carregando Aí, abriu Não tem ninguém online aqui Pra vocês verem que roda perfeito Vamos sair aqui, vamos Vamos num joguinho aqui que eu baixei também, bem legal Baixei aqui, esse aqui de moto Pra vocês verem também que roda perfeito Pra vocês verem, só com a mão só, mas tá muito ruim Tô filmando com a outra mão Complicado de jogar Pra vocês verem que roda perfeito Vamos aqui, outro aqui No Skype aqui também Tá carregando Tá carregando Já entrou também Abre perfeito Vamos ver Vamos ver outro aqui Vamos ver outro aqui Que eu baixei também Baixei também Essa bateria aqui Drum kit Pra vocês verem que roda perfeito Pra vocês verem que roda perfeito Vamos outro aqui Outro joguinho aqui Fórmula Rássing Fórmula Rássing Vamos lá Não conheço muito bem esse jogo aqui Acabei de baixar Não conheço muito bem Como monstro, é complicado de jogar Vocês estão vendo que roda perfeito É isso aí rapaziada Próximo vídeo aí Eu vou ensinar vocês como instalar os aplicativos Android no Playbook Abraço a todos E aí E aí Eu vou ensinar vocês como instalar os aplicativos